Tô subindo, tô subindo. Opa, galera, quem tiver no terceiro andar aí, ó, já fica esperto, hein? Tomou. Opa, 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 mano. Ah, e tinha dois juntos ainda pro azar dos caras, né? Opa, Chaves! Mandou um sai daqui, mas ficou paradinho. Onde? Cadê? Tá no segundo andar, olha lá. Eu vou chegar lá, vou chegar lá. Beleza, galera, estamos aqui pra mais um vídeo de suspects, exatamente, como eu disse pra vocês, skin lendária nova, Assassino da Sexta-feira, e aqui estamos para comprar, beleza? Como de costume, a gente vai jogar o modo bicho-papão, onde a gente vai ser o impostor, e jogar uma partida também, sendo impostor vírgula, né? Sendo um monstro, e uma partida normalzinha também, sem forçar, sem ser o monstro. Se não, se a gente for um monstro duas vezes, sorte. Se não, né? Sorte também. Mas enfim, galera, espero que vocês gostem do vídeo. Já deixa o like, se inscreve no canal, já deixa seu comentário, começando com a letra E, e simbora! Bom, galera, vamos lá, então. 1680 gemas, tá? Eu tô comprando aqui pra Skelly, desta vez, tá? Como é um personagem novo, não tem skin lendária nela, vamos comprar aqui, ó. Comprei, lá vai. Lá vai, lá vai. Brabo, brabo. Mano, bonitinho. Vamos ver a animação? Deixa eu ver a animação aqui, ó. Colocar. Cadê? Verso? Ixi, eu não lembro. Aqui, ó. É aqui mesmo. Olha lá como que é a animação, ó. Chega na moita, e bum. Não precisa nem atacar, o bicho morre no susto, né? Bom, vou chamar a galera lá do Discord, e voltamos aqui, provavelmente a sala cheia, porque tá 3 e meia da manhã. Beleza, galera, vamos lá, então. Ó, escolhi uma função, já vou colocar aqui o bicho papão, mano. E simbora! Ai, 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 ai. Se prepara, hein? Se prepara. Somos o bicho papão do assassino da sexta-feira 13, galera. Skin perfeita pro modo perfeito. E simbora, 10 segundos pra gente começar. Galera, ó, lembrando sempre, deixa o like aqui embaixo. O pessoal acha que dar like não ajuda o canal, assim ajuda. Clica aí, não vai perder o dedo, entendeu? Um segundinho e já tá ajudando muito o canal. Simbora! Cadê o pessoal? Cadê o pessoal? Eu tava devagar aqui, ó. Tem alguém fazendo task aqui. Opa! Ficou devagar por quê? Ficou devagar por quê? Tá vindo. Ah, tá vindo, né? Tá vindo, tá vindo. Foi de base. Foi de base, o bichão já ficou na dúvida ali, mano. Cadê, cadê, cadê? Quem tá aqui, quem tá aqui? Tá devagar, ó, tá devagar. Ah, foi pro terceiro andar. Foi pro terceiro... Opa, 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 opa. Pode falar quem tá aqui? Fala pra mim. Opa, trem! Falou trem! Já era, mano. Não tem muita gente, a sala não lotou, mas é o suficiente pros caras, né, fazerem as tasks. Tô subindo, tô subindo. Opa, galera, quem tiver no terceiro andar aí, ó, já fica esperto, hein? Tomou. Opa, opa, opa. Opa, mano. Ah, e tinha dois juntos ainda pro azar dos caras, né? Opa, Chaves! Mandou um sai daqui, mas ficou paradinho. Onde você tá? Onde... Cadê? Tá no segundo andar, olha lá. Tá no segundo andar. Eu vou chegar lá. Vou chegar lá. Cadê? Onde estás? Cadê? Ah, tá aqui. Tá aqui. Ô, Ranzo! Mas aí faltou, né? Faltou dedo pra fugir, hein? Faltou dedinho pra fugir, mano. O pessoal não correu muito bem aqui, mano. Quer saber? Ó, vou... Mano, parece que bugou na hora. Eu vou forçar aqui, ó. Mais um bicho papão. O pessoal não sabe, ó. Vou por aqui, foi muito rápido isso aqui, ó. Vocês têm que correr, gente. Vocês têm que correr. É, Chaves. Infelizmente, aqui ficou parado. Embora, galera. Bicho papão novamente. Aí, na próxima, acho que agora foi pro pessoal dar uma acordada, entendeu? Só pro pessoal dar uma acordada. Por quê? Porque é três e meia da manhã, entendeu? O pessoal tá com sono. Então, aí o pessoal ficou meio devagar. Então, ó. Aqui ela foi pra dar uma despertada. Agora vai ser pra valer. Espero. Ixi! Ixi! Quem que... Mano, quem que ficou ali pra tomar uma bordoada? Luiz? 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 Ô, Luiz. Ô, Luiz. Chega aqui, Luiz. Ah, você vai dar a... Opa, Mari. Reclama com o Luiz aí, mano. Ele que te entregou, hein? Opa, Luizinho. Reclama com o Luiz aí. Ixi, mano. Aí é complicado, né, mano? Ele levou pra todo mundo. Ó, ó. Aí vai descer aqui. Salve, Chaves. Ai, mano. Vamos ver. Tem aqui, ó. Tem gente aqui? Não, não tem. Ah, não, mano. É no segundo andar. É no segundo andar. Eu vou pra lá. Eu vou pra lá. Opa, ficou devagar. Ai, Ranzo. Mano do céu. Opa. Pegou o elevador? Ah, safado. Pegou o elevador, né? Chamei o elevador aqui, ó. Porque aí eu quero ver. Aí eu quero ver. Ou a pessoa desce aqui. Ou ela vai ficar presa no terceiro andar agora. Opa, 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 opa. Opa. Ah, saiu do terceiro andar, né? Tá no primeiro andar. Mano. Puxei pra cá porque daí vai demorar se ele puxar o elevador. E como a pessoa só não dá pra usar o truque do elevador. Então, ó. Ela não tem como tá no elevador agora. Acredito eu. Opa, impressão minha? Ou ficou devagar? Mano, acho que ficou devagar no segundo andar ali. E eu fui pro primeiro, mano. Opa, opa. Opa, Davies. Chega, chega aqui, Davies. Chega aqui, Davies. 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 Vai tomar. Vai tomar. Vai tomar. Vai tomar. Tomou. Não, mano. Não dá, não dá. Dá sim, mano. Dá sim. Eu não vou mais forçar, viu? Não vou mais forçar. Quer dizer, vou forçar o tripulante. Tu encontrou certinho no elevador. Eu tava descendo. Pra você ver, né, mano? Eu vi ali descendo e falei, agora já era, cara. Agora já era. Bom, eu vou de convidado agora, hein? Eu quero ver se o outro bicho papão vai ganhar. Mano, certeza que o Chaves vai pagar lá. Quer ver? Quem que é? Quem que é? Azar, azar. Azar, hein? Azar. Bom, eu já vou fazer a task rapidamente aqui. Ih, bugou aqui. Aí. Beleza. Mano, o leãozinho tá parado, mano. O leãozinho tá parado, mano. Cara, será que usa o elevador de novo? Tô com medo agora. Cara, eu acho que é uma boa estratégia. Dá pra usar aquela estratégia lá do elevador, né? Um fica segurando enquanto os outros vão fazendo a task e tal. Quer tentar fazer isso aí, Chaves? Uhum. Uma boa. Então, acho que é melhor nós já vir de fazer isso aí. Deixa eu puxar aqui, ó. Quem vai ficar no elevador segurando? Mas qual é o andar que eu coloco? Não, qualquer andar, entendeu? Desde que a gente fuja do bichão. Vou colocar no segundo aqui, ó. Uhum. Aí eu vou fazer umas task. Você vai fazer task? Uhum. Eu tô no maquinha. Nessa segunda. Ah, então fechou, então. Vou fazer aqui rapidinho. Mano, pior que piscou a tela. Tá aqui perto. Mano. Ai, tá aqui perto. Não! Ai, eu fui de frente. Achei que ele tava na parte de baixo, mano. Não acredito. É, Chaves. Picou na mão dele agora. Ele vai... Chaves louco? Chaves louco? Mano. Se matou? Por que você se matou? Ele tava atrás de você. Eu não vi. Nossa, mano. Não acredito nisso, cara. Não, e eu aqui falando, né? Vamos fazer a estratégia pra na primeira... Eu achei que ele tava no meio e aí eu fui pra cima. Daí não tava. Bom, galera. Eu vou terminando as tasks aqui. Por quê? Porque tem a task automática. Eu só quero ir, mano. Ser bicho papo por vingança. Por vingança? Mano, o cara é maligno. Calma aí. Eu vou fazer aqui rapidamente. Por que eu tô careca? Eu não consigo fazer algumas tasks. Eu vou ter que fazer isso aqui. Não sou pra PC. Aqui. E aí eu vou ter que... Vou ter que ativar aqui o automático. E o pessoal tá conversando ali. Vou dar uma matadinha. Aqui. 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 Ó. Nossa, mano. Não, Davi morreu dentro do elevador, mano. É, galera. É o famoso bobiô dançô, né? O famoso bobiô dançô. Usar elevador também é perigoso quando você não sabe onde a pessoa tá. Ih, falta 25 segundos ainda. Vou fazer essa task lá de cima. Daí eu vou acompanhar o bicho papão. Mato mais um ali? Não sei se matou, mas é que tava ali. Tranquilo, tava. Opa. Beleza. Última task. Ele tá descendo pelas escadas. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. 5, 4, 3, 2, 1. Peguei. Oi? Cadê ele? Ele deve estar no segundo andar, né? Ou ele voltou pro terceiro? Ele voltou pro terceiro. Ixi, ele não sai do terceiro, mano. Ixi, o trem tá perdido. O trem está descarrilhado, galera. Vai chamar. Colocou ali, né? Terceiro no primeiro andar. Certeza. Vai descer lá pro final. Nossa, se o corpo do Davi tivesse pra frente, eu acho que ele não ia conseguir usar o elevador, viu? Acho. Não tenho certeza. Cadê? 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 Quem que falta? Falta a Mari. Gente, corre fazer as tasks aí, hein? 31 barra 42. Eu já fiz minhas tasks. Tirei ali do automático, né? Ai, só porque eu falei pra... Ó, e corre fazer tasks, pá. Não sei o quê. Foi de beijo. É, galera. Tá faltando correr, hein? Tá faltando correr. Eu vou tentar mais uma vez de convidado. Vou tentar mais uma vez, ó. Eu vou de convidado. Tô escolhendo que eu vou de convidado. Aqui é também. Ticket. Lá vai. Um assassino para encontrar. Peraí, eu não posso encontrar, né? Ixi. Ih, já vou correr daqui, mano. Já vou correr daqui. O bicho tá no segundo andar. Vai aparecer no segundo andar. O segundo andar é onde aparece toda partida? Eu não me lembro agora. Fiquei na dúvida. Será que é o Chaves? Alguém viu o Chaves? Mano, eu acho que ninguém viu o Chaves, galera. Tô achando que é o Chaves, o bicho papão. Ah, tá. Eu achei que era você, mano. Eu queria mesmo. É, eu tô ligando. Eu já ia correr, já. Ó, aqui, ó. Malinha. Mala em pé. E... Ai! Ai! Eu tava terminando a task, mano. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Tô pra esquerda, tô pra esquerda. O elevador tá aí? Foi embora. Ai, cacete. Não foi embora, não. Não foi embora, não. Puxei, puxei o elevador. Tá aqui, tá aqui. Foi embora, foi embora. Aí, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Foi embora de novo. Mano, não sei onde ele tá. Ai! Escureceu rápido. Mano, tá aqui. Não! Mano, eu não sabia onde esse cara tava. Eu não conseguia saber onde esse cara tava, mano. Que desespero, mano. Olha aqui, ó. Bichão no terceiro andar. Ah, não. Foi só o meu corpo pro terceiro andar. Onde tá o bicho? Nossa, mano. Que tristeza, cara. Eu subi e escureci. Eu subi e escureci. Eu não sabia onde ele tava, mano. Aí eu risquei. Pegou o elevador e não deu tempo. Olha lá, o Luiz tá no segundo andar. Ih, encontrou o Davi. Bum! E foi de frente ainda, né? A Mari entrando no andar. Acho que ela sentiu ali a luz apagando e ela desceu. O Luiz tá andando travado, né? O bicho tá travadinho. Observando ali. Coloquei minha tesca no automático, galera. Minha tesca, a cada tanto tempo aqui, vai fazer uma tesca automática, ó. Desceu. Pai, ele tá rápido. Ele não vai encontrar ninguém aqui. Absolutamente ninguém. Ih, ele continua, né? Ele continua. Ele dá uma volta ali umas três vezes. A Mari ali, ó. Ih, rapaz. Ele achou... Ih, ficou lerdo em lugar errado. Ih, desceu. Encontrou. Tá difícil, galera. Está bem difícil de ganhar do bicho papão. Tá checando ali de novo o mapa. Ele vai pro andar de baixo agora. Tenho quase certeza. Quase certeza. Não, foi pro andar de cima. Quem que tá aqui, ó? Temos o Chaves aqui. Na parte de cima aqui do terceiro andar. Olha lá, encontrou. Vai de frente. O Chaves já tá correndo. Ah! O Chaves vai pagando. Ele faz o quê? Bum! Vou de frente pro bicho papão, mano. Eu fico em tudo, é falado. Ai, mano, eu te entendo. Eu fico igual. Eu fico igual.